Bom dia a todos, nesta quarta-feira. Paz, muita paz a todos, neste dia de trabalho pela vida. Reflexão para este dia, minuto de sabedoria. Caminho alegre pela vida, plante sementes boas de paz e otimismo. Vivendo bem com a sua consciência, ajude os outros o mais que puder, de tal forma que a sua vida se torne uma alegria constante por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão você. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará amor para com todos. Nossa consciência são os nossos chinelos materiais que temos que andar através do bem. Bom dia a todos.